O que faz aqui, Margot? Sou eu que estou organizando o bairro. Você e sua mulher não precisariam ter comprado o ambiente. Eu teria oferecido um prazer. Pois eu vou embora. Eu não quero ficar no seu bairro. Guilherme, por favor, não me humilhe tanto. É, Guilherme, pare de humilhar a Margot. O que há com você, filha? Mas... não estou te reconhecendo. Você até tem seus motivos para ter diferença com a Margot. E eu respeito. Mas fui criado como seu irmão. E me sinto como seu irmão de sangue. Você... você está sendo cruel com ela. Cruel? Cruel foi a Margot esses anos todos. Guilherme, já estamos aqui. Mas os convites já foram pagos. Só se ela devolvesse os convites com os juros. Senão eu não saio daqui. Pois aqui eu não fico. Guilherme. Guilherme. Todos nós erramos tantas vezes. Vamos ficar e tentar nos divertir um pouco. É tão raro sairmos de casa. Por você, filha. Por você. Vem. Vem, Gabritinho. Eu fiz falta de imaginação. Olha pra isso, olha pra isso. Vencer em dia Eu acho até que nem combina com carnaval, né? O que é isso? Eu não sei se lhes ganava. Você vai acabar desesperando a sua fantasia. Não se preocupe com a minha fantasia, meu querido. É só se preocupe em trazer a Celina para o nosso lado. Já conseguiu isso? Eu ainda não consegui conversar só com ela em casa porque é muito difícil. E essa conversa vai demorar um pouco. Mas de hoje não passa. Hoje a Celina vem para o nosso lado. Acho que é bom, muito bom. Podemos ir, crianças. Tem que esperar seu noivo, o soldado Peixoto. Ele não é meu noivo. E está demorando demais. Pois vocês só saem quando o soldado Peixoto chegar. Ele tem mais juízo que todos vocês juntos. E quanto a você, Olga? Não se dê o desfrute. Que eu não gostei dessa fantasia de Maria Antonieta. Posso saber por quê? Porque Maria Antonieta perdeu a cabeça. E eu não quero filha minha descabeçada. Eu vou abrir. O verme chegou. O que deseja o soldado? É, eu vim trazer o soldado Peixoto. Trazer? Mas trazer por quê? Será que aconteceu algum acidente? Que boa notícia! Não, não. É por causa da fantasia dele. Fantasia? Que fantasia? Então, Olga. Agora é só empurrar o carrinho. Gostou da minha fantasia? Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!